Essa semana é diferente, temos Vazia Sexta também. Opa! E sexta eu estarei no estúdio também. Ah, por favor, né? O cara preguiça danada. Qual que é a desculpa? Dá a desculpa aí, vai. Vou te dar de novo a moral. Qual que é a desculpa? Não, não, não. Qual que é a desculpa? Usa a desculpa, vai. Meu filho não tem nem um mês, cara. Ô, Dava, qual utensílio aí que você tá maravilhado? Porque você fez uma explanação no último Vazia, né? Falando que porra, né? Vários utensílios que você trouxe da América e qual que é o da vez aí? Qual que é o que tá sendo mais utilizado? O meu favorito é... E assim, aqui em casa sou eu que tiro o lixo normalmente, certo? Se não tiro o lixo, eu faço isso. Tirar o lixo é um saco, né? Vamos combinar. Literalmente, né? É. E aí... Criança também. Criança, cago o dia inteiro, não sei o quê. E aí, o que eu... Lixeira de mate? A lixeira que eu trouxe aos Estados Unidos é a melhor parada, cara. Boa. Lixeira de mate que suga a merda. Não suga a merda, não. Isso que é impressionante, o Caio. É tudo mecânico. Não tem nada digital, não tem nada eletrônico. Você bota no sacamarra, você não sente o cheiro, você não entra em contato com a merda. É maneiro, hein? Ela é automatic crazy? É do Minecraft automática? Ela é... Então, ela é tipo o Minecraft que não é eletrônico, mas ela parece que é. Eu gostei muito, cara. É um negócio que... É tipo aquelas pistas do GTA, que você só entra lá e ele faz tudo sozinho. É tipo isso. É muito conveniente. A palavra é essa. E falando em GTA, quando a Thaís publicou que a sigla da família do Davi é GTA, minha mente explodiu. Da manhã, assim, ó... Vê, 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 vê. Que loucura. É bizarro como as meninas... E detalhe, é GTA por uma identidade do mais velho para nós, entendeu? Sensacional, cara. Sensacional. Nilson Júnior, nosso espectador aqui, tá falando aqui. Se não se melar de merda, tá sendo o pai errado, viu? Não, mas não. Já melei, óbvio. Já melei. Já vazou. Já melei. Já melei. Já melei. Já foi. Normal. Normal. Não, e pior que, na primeira vez, eu me melecava assim, eu olhava a minha mão. Hoje eu já... Foda-se. Merda. É, cara. É, foda-se. Foi isso, né? Só que, assim, a nossa máquina de lavar aqui nunca trabalhou tanto na vida. É, rapaz. O bom é que a roupinha... O bom é que a roupinha é pequena, lava rápido e seca rápido também. Também. Sim. Isso é bom. Sim, isso é bom. Eu comprei uma cacetada daqueles paninhos de criança, que chamam de fraldinha, sabe? Comprei milhões. Comprei milhões, entendeu? Cara, tu não acha meio bizarro? A Thaís vem com... Pega a fralda. Eu olho pra fralda de pôr na bunda do moleque. Eu não olho o paninho. Eu chamo de paninho. Que fralda, pô. Eu chamo de pano também. Eu também chamo de pano. Olha, paninho. É porque a fralda antes de ser... Era de pano. Era de pano. Sim, mas a fralda em questão que a gente tá falando é um pano tipo de prato. Tá entendendo? E aí ela tá em sala, pega a fralda. Mas eu acho que era porque qualquer pano era fralda. Era fralda. Eu queria fazer uma denúncia aqui. Primeiro, eu queria agradecer o João Copp, que mandou cinco reais, falou salve sua família, parabéns pelo filho dele, obrigado, João. Bem ansioso com esse rolê do UFC. Vou ter que assinar. Boa. Língua na descrição, hein? Bom demais. Mas o nosso querido... Cadê? O Josiel Martins mandou aqui. Vocês não vão falar do Suárez? Calma, cara. Eu não sei, eu entendo. A gente tá aqui confraternizando entre amigos, falando de vários assuntos. Calma. Uma falha cognitiva no Brasil grande. Mas assim, você tem olhos pra ver a thumb e ler o título? Porque tá aí, cara. A gente vai falar calma. Meu Deus do céu, cara. O pessoal tá acelerando. Os gremistas... O Farido tá doido. O Super Grêmio realmente tá chegando agora. O Super Grêmio tá chegando. Mas vamos lá. Vamos lá. Por ordem. Vamos falar do São Paulo, então, que empatou aí com o Ituano, com o time todo em casa. Rogério Senna já falando... Cara, 40 e tantas mil pessoas. Vamos ver o que que dá aqui, não sei o quê. Isso aí é um ponto positivo, né, Alê? Eu quero ouvir o Alê agora. Vamos lá.